O diretor hindu-americano M. Night Shyamalan acabou de lançar um filme novo seguindo a mesma linha dos filmes que ele gosta de fazer, né? É um filme de terror aí. Ele sempre trabalha com a ficção científica, com o terror, com a fantasia, aventura. Agora a gente vai dar uma olhada e ver sobre o que esse filme é e vamos ver se ele é legal. Ok, esse filme novo do Shyamalan é interessante porque estética, basicamente ele entra nessa da found footage, né? Essa onda de mostrar filmes que foram feitos com o material que foi gravado por alguns protagonistas de uma história. Esse gênero, na verdade, começa ali com o Cannibal Holocaust, Holocausto Cannibal, um filme italiano do final dos anos 70, começo dos anos 80, feito pelo Ruggiero Deodato, que inspirou agora o filme novo do Eli Roth, que parece ser uma porcaria como tudo que ele faz. Qual o nome daquele negócio? Inferno Verde? Ou Inferno Vermelho? Bom, Eli Roth é um idiota, na minha opinião, só faz simulacro dos outros e esse filme vai ser uma porcaria, mas isso não vem ao ponto. O que vem ao ponto é que o Shyamalan começou a carreira dele justamente quando esse gênero iniciou-se, que foi em 99, quando foi lançado A Bruxa de Blair. Excelente filme de found footage. Bom, desde então muitos filmes foram feitos nessa tradição, né? As câmeras andando ali, as pessoas capturando o que está acontecendo. O J.J. Abrams fez isso com Cloverfield, também tem a Atividade Paranormal, que tem isso, se não me engano, tem um outro filme que se chama VHS, eu acho, e agora o Shyamalan entra nessa. Então esteticamente o filme é inteiro feito com essas câmeras tremendo, as coisas acontecendo em tempo mais ou menos real, e uma direção de fotografia mais caseira, ou simulando uma coisa caseira. Bom, o Shyamalan em si é um caso que eu acho muito interessante na história do cinema. É um cara que começou com pompa e circunstância, muito bem ali, com o Sexto Sentido, em 99, junto do Bruxa de Blair, como eu disse. Chamou atenção porque colocou essa coisa de colocar a virada final, fazer um puta plot twist ali, que revela que você não entendeu o ângulo desta história. Uma reviravolta que dá uma sensação muito boa pro espectador, sensação de ser um verdadeiro detetive, ele fez isso nos filmes subsequentes, como o Unbreakable ou o Corpo Fechado, também um filme que você acaba entendendo a natureza do personagem principal mais pra frente, isso tem um impacto na narrativa. A Vila, outro filme que ele fez com o Adrian Brody, na época que ele tava ali, quente de ter ganho um Oscar, tava bombando em Hollywood, fez até um discurso sobre a Guerra do Iraque na ocasião. Ele podia se dar o luxo de escolher também a Bryce Dallas Howard, de atores que estavam surgindo e marcando sua presença. Ela fez o Homem-Aranha, na época trabalhou com o Lars von Trier, enfim. Ele tava um diretor muito, né, trabalhando no filme seguinte, trabalha com o Mel Gibson, outro dos grandes salários de Hollywood. Um nome ali que também é muito polêmico, né, mas é uma estrela hollywoodiana. Então, o Shyamalan começou quebrando tudo. E depois desses filmes, eu até nem vi o que ele fez, né. Começaram alguns filmes irregulares, de acordo com a crítica, o público também vacilou bastante, oscilou bastante. Se você olhar as bilheterias, a gente tava conferindo aqui no Nerd Rabugento Headquarters, essas bilheterias variaram muito nos últimos anos, assim. Ele tem um pouquinho de sucesso e faz um filme que é fracasso. Aí um pouquinho, um filme que é fracasso. Então, o cara que surgiu como a resposta da Índia, ah, o Steven Spielberg, um cara que surgiu fazendo uma montagem que faz você entrar na história, como o começo do ET, eu acho que é um tipo de montagem ali na floresta, o ET fugindo e sendo perseguido pelas forças do governo. Aquelas lanternas iluminando a floresta. Aquilo tem muito eco no sexto sentido, tem muito eco na vila, no corpo fechado também. Essa coisa de você entrar na história através de um personagem gradualmente. A montagem dele tem um bocado a ver, eu acredito, com essa coisa de você entrar num conto. É que o Spielberg faz muito bem até hoje. E ele começou demonstrando que seria talvez um novo mestre disso, aliado à ficção científica, à fantasia, né? Abordando esses temas que o Spielberg também circulou, e acabou entregando vários filmes ruins, na verdade, né? Decepcionou a galera, de maneira geral. Bom, vamos dar uma resumida na história, pra gente entender qual que é o conflito que ele resolveu explorar. Tudo começa quando uma mãe solteira, que teve dois filhos, que brigou com a família, teve uma briga horrível com a sua família, não fala com os pais, os avós das crianças, há 20 anos, muito tempo. E ela resolve que a família tem que se aproximar, e resolve mandar as duas crianças pra passar uma semana com os avós, na casa deles, que fica num lugar um pouco ermo, um pouco isolado, tomado pela neve, é no inverno. A partir daí vão se desenvolver alguns conflitos familiares que vão entrar no reino do sobrenatural, quase. As crianças são um casal, a Olivia de Jong e o Ed Oxenbolt. São duas crianças australianas, dois atores australianos, estão andando bastante bem, as crianças bastante competentes. Quando elas chegam lá, conhecem os avós e começam a criar alguma intimidade, vêm à casa, a maior parte do filme se passa na casa, o filme é meio que uma história labiríntica sobre o horror de estar preso na casa. E os avós parecem ser um pouco esquisitos, eles têm uns hábitos meio estranhos, no começo eles são bastante hospitaleiros, são agradáveis, mas depois, das nove e meia da noite, que é pras crianças estarem dormindo, coisas estranhas começam a acontecer. E aí o filme vai pra uma mistura de terror psicológico com o que está acontecendo, isso aqui é paranormal ou não. O horror do filme vem da situação de ser uma criança impotente diante de adultos que você não sabe exatamente quem são e o que estão tramando. É sobre situação de pânico e impotência diante disso. Nesse sentido me lembrou um pouco Joemaria, Hansel and Gretel, diante da bruxa. Parece esse medo colocado dentro do ser humano na sua formação, o medo do abandono, o medo de ser deixado, abandonado, sem a mãe e sob os auspícios de um casal estranho, de outros seres humanos, que também são seres humanos que não estão mais no começo da vida, como as crianças estão no fim da vida. E então só essa situação por si já causa um certo desconforto, desconforto da intimidade com alguém muito idoso. E os problemas mentais, psicológicos e até físicos que as pessoas idosas têm. Tudo isso é um pouco explorado no filme em termos de um terror psicológico, né? De um terror que está tentando te mostrar que esse universo é praticamente surreal, metafísico em seu horror. A vida mostrada no campo, junto dos idosos, que as crianças começam a achar estranha e começam a perceber como uma casa dos horrores, nos quais momentos de sangue, violência e horror que você não sabe se é a sua imaginação e você não sabe se é maldade e mentira de uma mente psicopata, é uma vida mostrada com os quadros do Norman Rockwell, né? Aquela América tradicional, bonita, com o pessoal anglo-saxão vivendo ali no interior, com o seu celeiro, o seu tratorzinho do lado. Isso faz um grande contraste com o horror que as crianças encontram nessa imaginação infantil delas, que vai amplificando os quartos escuros da casa e transformando eles em masmorras, verdadeiras masmorras do terror. O filme funciona naquelas. De certa forma, ele só repete essa fórmula do found footage e coloca essa trama de terror infantil, que é bem direta, né? Ela tem um conflito que é bastante claro e não é particularmente profundo. O M. Night Shyamalan estava mais acostumado, pelo menos um dos filmes iniciais dele, a mostrar umas viradas maiores, uns atos de ação um pouco maiores. Ele estava acostumado a explorar mais os temas que ele escolhia. Se você ver isso claramente no sexto sentido, no corpo fechado, filmes que amplificam ali a crise do personagem, o conflito dele, introduzem outros personagens, problematizam a situação melhor. Até o antagonista do corpo fechado é explorado de uma forma muito mais rica do que nesse filme, nesse filme novo dele. O que ele tenta destacar é uma mensagem no final, até um pouco assim, piega sobre perdão dentro da família. Isso dá uma mistura no filme. Isso sai um pouco desse horror found footage e ele coloca ali uma moldura final com um discurso pró-família e pró-amor. Eu não acho que isso seja necessariamente ruim. Eu acho que família e amor são coisas boas e acho que a arte tem uma função oral sim. O fato é que ele não está explorando nada muito profundo nesse filme e em termos de horror ele está sendo assim, na média. Não é nada excepcional. Divertido, bem feito, mas não se compara com os primeiros três ou quatro filmes dele. Você deve assistir A Visita? Bom, eu acho o seguinte, se você é fã do Shyamalan e se você é fã de terror, tem algum interesse nesse tipo de filme found footage, com a câmera tremendo, como se fosse uma coisa encontrada, é uma pedida interessante. Se você não faz parte de nenhum grupo desses aí que gosta de horror especificamente ou tem interesse na cara desse ator, não vai ser esse filme que vai te convencer que terror é um bom filme, se é que você me entende. Esse é o Nerd Rabugento, eu sou o Joaquim Girotti. Se você curtiu esse vídeo, se você não curtiu esse vídeo, se você gostaria de ver eu comentando outros vídeos, outros gêneros, outros filmes, outras séries, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua impressão do nosso trabalho. Se você quiser assinar o nosso canal, por favor assine. Temos vários outros vídeos de cinema, cultura pop, séries, quadrinhos e tudo que é divertido para você passar o seu tempo nessa terra antes de morrer. Quer ver mais vídeos com ele? Então escreve, deixa um comentário, vamos ver se vocês realmente curtiram do conteúdo desse sujeito que eu coloquei para ajudar aqui no canal. O que é a melodia que foi lançada, não foi minha melodia.